trazer as informações do setor policial, porque houve briga e esfaqueamento. Onde aconteceu isso, Alfredo? Foi na Praça do Jardim Alvorada, Israel. Por volta de 18 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer ali na Capitão Linto Mansimia, onde um homem de 37 anos teria sido esfaqueado após uma briga com outra pessoa que perambula ali pela Praça do Alvorada. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima que correu para um posto de combustível para pedir socorro e tentar escapar do algoz aí que tentava dar fim na vida dele. Para os policiais militares, o homem disse que teria brigado com uma pessoa magra, parda, baixa e que teria um bigodinho e que teria roubado a bicicleta dele. E para impedir o roubo, ele teria entrado em luta corporal com esse homem, homem esse que teria sacado uma peixeira aí da cintura e decidido um golpe contra a perna dele, onde teve a suspeita de ter cortado, perfurado ali a veia firmoral. Esse homem teve um sangramento extenso, ficou a situação bastante crítica para ele ali porque ele teve ali um choque polvolemico e polvolemico, ele precisou ser resgatado às pressas pela unidade de suporte básica do SAMU e levado para o Hospital Auxiliadora já com rebaixamento de nível de consciência. As marcas de sangue Israel ficou do posto de combustível, onde ficou uma grande poça ali e só não ficou maior por conta de um torniquete que algumas pessoas que estavam ali prestaram os primeiros socorros, mas até a praça onde ele estava ficou um grande rastro de sangue por conta da perda excessiva de sangue que ele teve por conta desse ferimento de faca. A polícia chegou a fazer rondas atrás desse suspeito de acordo com as características que esse homem de 37 anos passou, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado no DEPAC e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Israel. Agora o que chama a atenção é um problema sério, um problema social que passa ali aquela praça do Alvorado, bem na Ranufo, Max Leal, com a Avenida Capitão Linto Mancim. Dá para te localizar. Ali, à noite, durante o dia, quem passa, trafega por ali, vê a quantidade de andarilhos, pessoas que moram em situação de rua, que vivem por ali. E é claro que essas pessoas são vulneráveis, aí o alcoolismo, a droga, e acaba resultando nisso que aconteceu. Agora eu fico imaginando o pessoal que trabalhando nesse posto de combustível. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Entra um sanguentado, faqueado lá, nem o outro com a peixeira atrás. Gente, que situação. É um problema sério que precisa, é um problema social que precisa ser resolvido o quanto antes, antes do que vire ali uma Cracolândia, como se tornou ali a Praça da Bíblia, ao lado da rodoviária aqui de Três Lagos. Alfredo, vamos falar de violência doméstica, meu amigo. De novo, aconteceu. Não adianta noticiarmos, não adianta pedirmos, não adianta ter publicidade para ter mais tranquilidade e os homens respeitar. Veja só esse caso, hein? Uma mulher desmaiou, meu amigo, de tanto apanhar e foi socorrida pela PM. Foi isso mesmo? É, Israel, foi o que ela contou assim que ligaram para o telefone 190 da Polícia Militar que a mulher teria sido espancada até desmaiar na via pública. Ao chegar no local, os policiais militares conversaram com o homem que relatou que não, que ele não teria encostado na mulher, que a mulher teria partido para cima dele e por não conseguir agredi-lo, ela teria tentado destruir o carro dele e ainda jogar gasolina para tentar ter a fuga no carro dele. O motivo, já que os dois terminaram o relacionamento há cerca de 10 dias, ela estava incomodada que ele estaria visitando o vizinho dela, que seria amigo dele. Para a polícia, a mulher disse que teria sido agredida e teria até um hematoma na perna. Como a vítima relatou que teria sido agredida, os policiais, cumprindo a lei conforme ela rege, deu voz de prisão ao mesmo e o homem foi levado para a delegacia, para a DEPAC. Na DEPAC, testemunhas também relataram, reforçaram para o delegado plantonista que não teriam presenciado o homem agredindo, que normalmente ele estava ali na casa do vizinho dela, que é um amigo dele, aonde a mulher incomodada teria passado a xingá-lo e agredi-lo e posteriormente tentado atear fogo no carro dele ali, danificando a lataria, furando pneus, quebrando celulares e devido a esse momento ali de fúria, ela teria passado mal e desmaiado após o mal súbito ali momentâneo. Não foi necessária a intervenção do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou do Corpo de Bombeiros. A vítima estava já consciente assim que a polícia militar chegou. Ambos foram para a delegacia hoje prestar os esclarecimentos, foram liberados. O caso vai ser investigado pela DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Israel. Ei, mas esse povo dá trabalho também, hein? Se não dá certo, meu amigo, tchau. Ó, cada um para o seu canto e vá ser feliz. Agora a gente vai falar sobre apreensão de drogas do posto policial da Polícia Rodoviária Federal lá em Água Clara, Alfredo. É, um dos postos da PRF que mais aprende drogas do Brasil é o posto da PRF em Água Clara, que é lotado na sede administrativa em Translagoas. E na manhã de ontem, três cães farejadores da PRF encontraram no baú de um caminhão 3,5 kg de cocaína. Carga essa que teria saído de Campo Grande seria levada para São Paulo. Durante a entrevista ali com o motorista, o mesmo disse que estava com o caminhão vazio e levaria esse entorpecente, levaria o caminhão para a capital paulista, onde ele iria carregar com mercadorias e trazer para Campo Grande. Mas ao ser questionado qual a empresa, qual o produto que ele ia trazer, o mesmo não conseguiu conversar direito com os policiais ali, passando um certo nervosismo. E os policiais conseguiram ali fazer um levantamento de que esse caminhão poderia estar carregando entorpecentes. Durante essa fiscalização, os três cães farejadores, os semoventes da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram localizar escondido dentro do baú esses 3,5 kg de cocaína. Carga essa aí avaliada em mais de 4 milhões de reais que seriam entregues na capital paulista após refinada, após ser batizada e colocado outros produtos dentro aí para poder dar volume nessa droga, como alguns produtos químicos e às vezes até pó de osso e caldo derretidos ali. E essa droga renderia até 5 kg de Israel. Que que é isso, hein? Esse sim é o tipo de crime que não compensa. 4 milhões avaliado aí a droga. Meu amigo, 4 milhões você vai apodrecer lá na cadeia, lá e ver o sono nascer quadrado. Não compensa. Alfredo Neto, obrigado pela sua participação na manhã dessa terça-feira, trazendo aí as notícias do setor policial. Você que vai agora para as ruas. E aí E aí Obrigado.